Quer decorar sua sala de forma rápida e sem muita sujeira, fura-fura? Vem comigo que eu vou te mostrar como. Eu sou Suelen, no Instagram, roberamacasamuito e esse aqui é uma hashtag eu que fiz com a 3M e a Vera Gosta. Vamos comigo! Eu resolvi pendurar uma luminária artesanal nesse espaço ao lado do sofá para ficar bem aconchegante. E eu não queria isso já ou me preocupar com furos na minha parede, viu? Então, escolhi a fita fixa-forte Scott dupla face de espuma porque eu sabia que poderia ficar tranquila em termos de fixação. Usei a fita que suporta 1kg a cada 15cm. Ela é recomendada para ambientes internos e lembrando que a superfície tem que estar sempre livre de resíduos, tá? Medi o tamanho necessário e colei no suporte de madeira, né? Esperei cerca de 20 minutinhos para que ela tenha uma boa adesão. Pressionei um pouco na parede e prontinho! Já pendurei minha luminária sem aperreio ou demora, viu? Fala aí se essa fita não me salvou da furadeira, hein? Agora dá uma olhada nesse cantinho como ficou super valorizado depois que eu usei a fita fixa-forte da Scott. Eu amei! E pra mais dicas como essa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comenta aqui se você já usou algum produto da 3M e acompanha também outros conteúdos no canal da Ferreira Costa. E até a próxima! Tchau!